Em sua época, Sokolov era o gênio de Danuol. Ele transformou nossa cidade com suas invenções. Eletricidade para as fábricas e bondes andando acima das ruas. Enquanto eu crescia, seus dispositivos brilhantes me mantiveram em segurança. Suas histórias sempre me fizeram rir. E suas conversas ultrajantes chocavam aristocratas e supervisores. Agora, anos depois, Kirin Jindosh é o gênio de Karnaka. Um inventor louco que deu ao duque máquinas sinistras que se movem como pessoas, mas não o são. Soldados autômatos que lutam e matam. Eu tenho que descobrir onde Sokolov está sendo mantido e trazê-lo de volta com vida. Resgatar um gênio e prender o outro. Antes que ele crie um exército de soldados autômatos. Eu tenho que descobrir onde Sokolov está sendo mantido e trazê-lo de volta com vida. Eu só quero o Anton de volta aqui, são e salvo. Como foi que aquele velho tolo se tornou tão importante para mim? Que atrevimento da grande... Ah, você está aqui. Doutora Hypatia, consegue se lembrar de algo que possa me ajudar? Eu preciso encontrar Anton Sokolov. Ele pode ser a chave para revelar os planos do duque. Minhas lembranças estão confusas. O duque está perto do seu grão inventor, Kirin Dindosh. Mas aquele homem possui a empatia de um inseto. Ele parece admirar e desprezar Sokolov. Nós visitamos Aramesa Stilton. Eu gostei dele. Mas alguma coisa ruim aconteceu. São só fragmentos de memória. Desculpe. Você deveria descansar por um tempo. Talvez um pouco daquilo ajude. Espero que sim. Não sei se entendo perfeitamente o que você fez por mim. Mas eu te devo por me ajudar em Edermeyer. Obrigada. Megan deve estar no convés. Ramsey, o assassino da coroa. Duas peças do quebra-cabeças. Mais para descobrir. Forçada em um mundo cruel. Você está quase só. Com poucos ganhados. Vamos esperar que sua amiga não afunde o barco enquanto não estivermos aqui. Tudo pronto? Pronto. Certo. Vamos indo. Dindosh é importante para o círculo interno do duque. A grande guarda vigia a mansão dele. E eles vão chamar a cidade inteira se descobrirem quem você é. Vou garantir que não. Você disse que há uma parede de luz bloqueando o acesso à estação? Sim. Mas há uma loja do mercado negro por perto. Eles vendem clandestinamente. Já usou uma ferramenta de circuito? Corvo me ensinou a teoria. Ótimo. Atravesse a parede de luz e então suba no bonde rumo ao local em que Dindosh vive. E há motivo para as pessoas temerem sua mansão. Eu cuido disso. Emily, cuide deste homem louco e seus soldados autômatos e então traga a Sokolov de volta. Ele significa muito pra mim. A laca caiu com o tempo. Com sua ajuda, talvez a mão se afunde na mais profunda ruína. Aqui é o duque de Circonos, quem mais seria? Descontentes dizem que nossas pontes estão ruindo, que pessoas estão em nossas cidades Mas quando olho para a janela, tem que falar que sei que é mentira Circonos é uma terra referida Sim, alguns são pobres, porque são prediçosos E é verdade Capital, aposto que eu visto alguém bem aqui Vamos entender As coisas apodrecem e se desfazem Você tenta tirar cada cota de vinho que pode e então parte para o nada Pode colocar isso em mim rapidinho Aqui é o duque, acabei de acordar de um sonho Uma terrível onda vermelha surgir a vencer Vou te contar uma história sobre Kirin Jindosh, um prodígio de Karnaka Autodidata, ele foi considerado pela Academia de Filosofia Natural Um gêmeo que superaria Sonkolov e traria uma era de iluminação Mas dois anos após ele chegar, foi banido da Academia para a vida toda Por razões que ainda não são públicas Quando o deportaram, ele deixou para trás uma máquina que bebia água do mar Tocando uma música que fazia ouvintes chorarem Eles prontamente a desmontaram E ela nunca mais funcionou delgente E ela nunca mais funcionou delgente Saudações Eu não conheço você Sou nova em Karnaka Preciso de uma ferramenta para alterar o circuito da parede de luz Do tipo que a grande guarda usa Eu prefiro não ter que me explicar Eu posso ajudar, mas não agora Nem fique por perto Eu devo receber uma visita de Paolo Alguém que você não vai querer conhecer Volte depois Entendido Você deve ir Podemos fazer negócio outra hora Como eu falei E logo É isso Fique fora de vista O lugar é imundo Deixa a pessoa doente Deixa assim Deciso de oito novos estiletes Lâminas curtas Dá as boas Aço de Morley Já sei o que quer Sabe? Porque da última vez Você me deu uma porcaria Feita no fundo de garagem Que perdia o corte E quebrou contra a armadura da grande guarda Me enganaram daquela vez também Mas eu vou compensar, Paolo 10% de desconto Entra Porque gosto de você Para a semana que vem É justo Fiz um negócio de má fé E me arrependo disso Você terá os estiletes Eu prometo Bom, bom Estes são tempos estranhos Supervisores no distrito da poeira Uma imperatriz bruxa E esses soldados autômatos Protegendo a aristocracia Tudo ruim para os negócios Mas se meu plano der certo Karnaka será uma cidade diferente Olá Você parece ter gostos refinados Você não vai se arreluir É um prazer me doviar com você Ah, você quer projetos Para um armamento melhor Espero que você pense em mim, Dinu Ah, estou com fome Quando a grande guarda entra no lugar e fecha Mostra de sangue Eles queimam o local até o chão E os lugares vizinhos Talvez eles devessem me identizar De qualquer forma As joias estarão aluinadas Não vamos recuperar nosso dinheiro Não é o que se eu� tolerance Não é o que se eu固i Não,ITHO Tem metres Não esquece Não é isso Não é? Vamos vamos me units Não é? Ainda não é? Pará Tá Não é? Não é o que se eu固i Não é? Não é? O Oceano é uma força maligna. Ele existe para nos tornar lobos ou nos arrastar para as profundezas onde nossa pele e órgãos viram gelatina e nossos ossos... Está ouvindo daqui! Vejamos! Para os povos todos... Vamos dar uma olhada. Eu desejo só... Será que é Magico? É uma terra de altas águas, ventos ferozes e minas de prata profundas. Deixem os oceanos para quem não tem escolha. Aplausos 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 O portão está fechado. Preciso do código. Os tempos mudam. Se o duplo falte dele ficar, teremos um exército de soldados autóctricos. O portão está fechado. O portão está fechado. O portão está fechado. O portão está fechado. Talvez eu encontre uma forma de acabar com isso sem matar Kirin Jindosh. O portão está fechado. 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 Quando o clima mudar, vou fazer o meu homem plantar com o Max. O portão está fechado. O portão está fechado. O portão está fechado. O portão está fechado. Ela não me reconheceria uma posição mesmo se não acai o tempo. Na verdade, é de que eu não preciso. Nem eu. Quando foi a última vez que alguém me fez esperar por mais de uma hora? Eu não consigo lembrar. Posso uma dúvida desse que eram? É um conjunto numerado, se eu me lembro bem. É, de fato, mais 36, 46, 46, 46, 46, 47, 47. Que crueldade é essa? Com essa máquina, Jindosh, talvez você não tenha que morrer. É um longo caminho. Deve ser o laboratório do Jindosh. A máquina não tem certeza absoluta. Gravação para registro de detecção. Kieran Jindosh. Você vai me ajudar, Anton. Vocês não conseguem fazer seu trabalho e me proteger, idiotas! Certo, a máquina detectou alguma coisa. E aí, você vai me ajudar. Essa deve ser a máquina de eletrochoque que Jindosh mencionou. E aí, você vai me ajudar. Enquanto isto tocar, verifique o motor central. Cipro de reprodução diagnóstica extra. A máquina está em velocidade baixa. Cipro de reprodução diagnóstica extra. Mas eu não sei o que você espera conseguir. Devo admitir que sinto uma curiosidade profissional sobre o... A máquina do eletro-choque deve funcionar agora. Paciência, amigo. Paciência. A sequência de eventos é importante. Não! 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 Você não sabe o que está fazendo! Tudo! Eu vou te dar tudo o que você quiser! Pare! Não faça isso! Tanto será perdido! Uma era de avanço! Desculpe de alguém que amasse tanto o som da própria voz quanto você, Kieran. Que pena que teve que chegar a isso, Jindor. Não. Felizmente não pode. Mas o que não há de fazer? E se eu combinar o ácido com a voz? O que eu faço? O que eu faço? Tempo. Você tem alguma coisa? Pues você fica com a voz? O que é isso? 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 Nascida na vergonha da serpente. Estou sonhando? Se não estou, como a Delilah está fazendo isso? Dissamine! Quando você for mais velho, talvez ano que vem. Você disse isso no ano passado. A Dissamine é mais nova que eu e ela estará perto de todos os dias. Dissamine é bem? É complicado. Você entenderá o meu dinheiro. O que eu fiz? Eu vou me comportar, eu juro. Ano que vem, eu prometo. Dente o dia, Dissamine e eu brincavamos na torre. Mas à noite, eu voltava para os aposentos dos serviçais, para as baratas e o Mingau-Ralo. O Imperador Papai me visitava e me dizia que se eu fosse boazinha, meu próximo ano eu teria idade suficiente para ir a porte para ser uma princesa. Então, um dia, a bela Dissamine quebrou alguma coisa que valeu uma fortuna, e o espião mestre nos pegou. Ela disse que fui eu, e ele me ansoitou na casa do jardim até eu sangrar. Minha mãe perdeu o emprego na cozinha, e naquela noite fomos para a rua sem ter um lugar para dormir. Eu não quebrei. Você gostaria de me dizer que vão? Estavam só brincando. Joguei e quer sangue? Ou essas minhas sombras? Foi ela! Dinares tá mentindo! Ela quebrou! Minha mãe e eu vimos as partes mais repugnantes de Dunwall e paramos na prisão dos devedores. Dissamine morreu rapidamente pela lâmina de um assassino. Minha mãe sofreu por semanas em que um guarda-gordo quebrou a sua mandíbula. Eles me expulsaram quando ela morreu. Eu olhei pra cima para as luzes da torre de Dunwall e jurei vingança. Lavando lençóis em um mordel, eu pintava nas horas vagas. Até que Anton Sokolov me aceitou como sua aluna. Essa é a palavra educada para isso. Eu era astuta mesmo antes do estranho me marcar. E eu sobrevivi o pior que o Império poderia dizer. Agora é a sua vez. Minha mãe está doente. Ela precisa de ajuda. Sua mãe se foi enquanto você estava me indicando. Ela é outro saco de ossos agora, garota. Que? Não! A sentença dela foi cumprida e ela será descartada por os outros. Você não pode mais ficar aqui. É difícil saber se a minha querida e velha tia está dizendo a verdade ou não. Quando eu era jovem, a conspiração legalista que me sequestrou também pegou Anton Sokolov. Eles o levaram para o pub onde eu estava sendo mantida e o trancaram em uma gaiola feita para cães. E você sabe de uma coisa? Sokolov riu deles. Ele me ensinou coisas e contou histórias engraçadas. Ele parecia imortal. A mente dele moldou a nossa época. E isso mudou. O velho homem que eu resgatei não fala muito. Ele come o que nós damos a ele, geme enquanto dorme, tosse sangue. Eu pensei que ele me contaria o segredo para derrotar Delilah e salvar o Império. Mas eu não tenho certeza nem se ele sabe onde está. Mãe, aquilo não foi um sonho, foi? É minha culpa a amargura de Delilah? Não. Foi ela quem orquestrou o golpe. Nossas decisões têm peso. Eu sinto meu Deus de novo. Em breve. Para um homem da idade dele, Sokolov está progredindo melhor do que eu poderia esperar. É bom ver que você ainda está com a gente. Obrigada por ajudar, Anton. Sokolov não é o único que está se recuperando rapidamente. Estarei bem o suficiente para sair em breve. Há muito o que fazer. É claro, a menos que o Duque caia, ele disfará meus esforços aqui. Então temos que nos certificar de que o Duque Abel não ficará tempo demais. Os líderes principais de Karnaka têm defeitos com certeza. Depois que tudo isso for resolvido com o Duque e a época do golpe tiver passado, qualquer um que ficar de pé poderá mudar as coisas aqui. Considere isso quando você estiver cara a cara com o restante dos associados do Duque. Agradeço sua opinião sobre o assunto, Alexandria. Quando eu trouxe você de volta, você mal podia falar. Mas isso foram três dias. Eles o torturaram. O corpo dele está coberto de hematomas. Delilah está com o trono e o meu pai está desaparecido. Este é Anton Sokolov, a maior mente do Império. Não, Emily. Megan está certa. Eu posso fazer a eletricidade se mover de um lado da sala para o outro. Mas a Delilah está além do meu entendimento. Quando eu cheguei em Cerconos, eu queria deixar tudo para trás. Mas quando os assassinatos começaram, eu não pude ignorá-los. Quando Megan e eu conectamos os assassinatos ao Duque, já era tarde demais. O assassino da coroa veio atrás de mim. Eles me mantiveram vivo pelo meu conhecimento. Mas eu vi coisas. Jindosh recebia visitas frequentes de Brianna Ashworth. Ela é a curadora do Conservatório Real? Ashworth é perigosa e obcecada com o oculto, igual Delilah. Aparentemente, ela está trabalhando em um dispositivo chamado Oráculum. Há mais nela do que vocês sabem. Se Ashworth é uma das tenentes de Delilah, eu preciso eliminá-la. Quem pode dizer do que ela é capaz ou o que ela está tramando? Há um brilho nos seus olhos, algo mais velho que ódio. O que me surpreende, dado tudo o que aconteceu. Nós vamos pegar o Skiff. Não quero levar o Dreadful Whale mais perto do que o necessário. Há uma pequena doca nos jardins de Síria, perto do Conservatório. É até onde eu posso te levar. Pronto pra irmos? Sim, vamos lá. Haverá a presença da Grande Guarda do lado de fora do Conservatório Real. Dentro, prepare-se para qualquer coisa. Ashworth trabalha com uma multidão eclética. Ela será o verdadeiro período. Algum dia eu gostaria de saber mais sobre como você conheceu Ashworth. Eu já sabia disso. Confie em mim. Ashworth é importante para Delilah. O que me lembra de outra coisa. Você pode ser capaz de explorar a apadia dos prosaicos tirando Ashworth da jogada. Parece que o vice-supervisor em Karnaca está observando Ashworth de um posto avançado, escondido perto do Conservatório Real. Verifique lá primeiro se você quer mais opções. Lembre-se, se ela ainda estiver trabalhando com a Delilah, Ashworth é uma grande ameaça. Está bem, Megan. Até mais. O que tem hoje? E aí Quanto tempo temos que explorar? Quanto tempo for preciso. Vamos pegar balapustres e eixos... Eu posso acertar. Mas posso falar de um jeito nela. Hoje é o seu dia de sorte, madame Boas-vindas Você, obviamente, é alguém de gostos refinados Boas-vindas à minha loja Então, alguém que conheço se enfiou em um escritório com vista para o Conservatório Real Pode ir dar uma olhada nele se for para aqueles lados? Eu mesmo iria, mas as ruas estão fechadas Farei valer a pena para você Vou pensar sobre isso Gostou de alguma coisa? Entre! É sempre um prazer ver você Uma escolha excelente Não preciso embrulhar para você, eu suponho Não seja nada ruim... Talvez não seja nada ruim... Talvez não seja nada ruim... Essa coisa está ligada a um dos moinhos... Não é para desligar nunca... Por que ele diria isso? Não faz sentido... O que é isso? Carnaca, minha carnaca, irmãos e irmãs de meu sangue, e todo o pequeno povo que faz esta grande cidade votar. Aqui é o Turc, mas você já deve conhecer minha voz agora. Uma nova interação, uma nova interação, sempre se mostrou a nossa rainha legítima. É laiva, calma. A primeira. Ela está bem que ela vem para sempre. Há alguns traidores que gostam. Há alguns traidores que gostam. Olha só você. Abrindo seu caminho nesta cidade estremecida. Brianna Edgeworth teria sido miserável como membro da alta sociedade. Forçada a se casar com algum banqueiro gordo. Seus únicos momentos de verdadeira liberdade eram ficar bêbada em bailes de gala e fugir para se encontrar com estranhos. Teria acabado em um casamento infeliz e um pulo tarde da noite em um rio gelado. Mas, logo antes que seus pais a descem em casamento, há muitos anos, ela encontrou Delilah. Depois disso, ela apenas seguiu seu caminho, nunca mais olhando para trás. Esse Supervisor Burner é um homem ambicioso, mas ele acredita na missão da Abadia, protegendo o bom povo do Império contra pessoas como nós. Você sabe que ele ficaria mais feliz se isso acabasse com a cabeça de Brianna Edgeworth e uma lança. Talvez a sua também. 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 O que é que eu estou sentindo? Talvez meus dentes precisem da limpeza mensal. Deslealdade, deslealdade e insubordinação não serão tolerantes. Vejam tanto bem! Ele é o patrón. Um homem que não vai parar. Propedi a ele para mostrar o número de milenadores e ele o fez. Sem perguntas e sem reclamação. Carnaca precisou! O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou sentindo? Do nada! Certo. Certeza que não vai nada. Alguém soube um combatido ou algo assim? Claro que agora estão os porfeitos. O lugar está basicamente fechado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?